Age of Empires 4 anunciado, Doomfist balanceado, edição de 10 anos de Bioshock e muito mais. Tudo isso hoje agora no Central Point. A Square Enix informou que a desenvolvedora Sunshi vem trabalhando no remake do jogo Fear Effect Reinvented, o jogo de ação lançado nos anos 2000 para o Playstation. Inclusive já revelou um trailer dando uma ideia de como ficará o visual. Será um remake completo do primeiro game da série, com uma nova jogabilidade e gráficos melhorados. Porém, a câmera fixa irá permanecer em razão de manter a experiência. Fear Effect Reinvented lança em 2018 para o Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Fãs de Minecraft se preparem para a carteira dar aquela doidada. A Microsoft anunciou uma edição especial do Xbox One S. Este seria com uma temática de Minecraft, trazendo um padrão semelhante aos terrenos do jogo, além de dois controles que combinam com o tema. Um de Creeper, que está incluso no bundle, mas que também será vendido separadamente. E um de Porquinho, que será vendido também separadamente. O bundle tem previsão de lançamento em 3 de outubro nos Estados Unidos e os controles em 12 de outubro. Muitas novidades virão a seguir nesta Gamescom 2017. E agora, Electronic Arts revelou um novo trailer de Need for Speed Payback durante a sua apresentação na feira. Também deram anúncio o inédito de que o BMW M5 estará disponível dentro do game. O vídeo foca em alguns dos muitos incríveis carros que teremos a possibilidade de dirigir no jogo e, é claro, a ação em alta velocidade que não pode faltar na série. Velocifo Kedze Need for Speed Payback lança em 10 de novembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. A Blizzard revelou um trailer com o anúncio de alguns personagens mais pedidos pelos fãs que estão chegando ao Nexus, juntamente com as formas trevosas de Sonya Cavaleira da Morte, Zagara Rainha da Cripta e Jaina Senhora do Medo. Com a chegada da Elite, Heroes of the Storm está cada vez mais próximo de ter todos os personagens de Warcraft 3. Fãs do game já podem erguer as mãos para o céu e dizer amém porque está quase completa essa coleção. A Rito Gomes revelou um novo trailer do novo campeão do jogo, Ornn, o fogo sob a montanha. Aquele que a gente já comentou recentemente, que parece a cruz de Baroque com Torbjorn, lembram? Ornn é um campeão especializado em defesa e suporte e pode forzar itens fora da base. Poderia ele fazer, então, mais machados? Eu creio que sim. A Microsoft não perdeu tempo nessa Gamescom 2017. A empresa anunciou oficialmente Age of Empires 4, a nova iteração da tão famosa franquia de estratégia. O jogo terá desenvolvimento pela Relic, que já teve em mãos grandes games como Dawn of War, Homeworld e Company of Heroes. Age of Empires lança para o Windows 10, mas sem nenhuma data prevista. Ah, e fique atento que as novidades de Age of Empires não param aqui. Serão mais um trailer novinho de Age of Empires Definitive Edition e ainda sua data de lançamento oficial, que será dia 19 de outubro para o Windows 10. Parabéns pelos 20 anos da franquia Age of Empires. Quem joga Overwatch já percebeu que a última atualização do servidor público de testes do jogo teve uma pequena, mas bastante crucial mudança em Doomfist. Mas caso você não tenha notado, a atualização diminui a área do acerto, ou em si o hitbox da habilidade Soco Foguete. Essa habilidade é uma das mais fortes atualmente dentro do game, uma vez que ela tem o tempo de carregamento menor e é fácil de acertar. Com essa nova modelagem, os players terão de ser um pouquinho mais habilidosos para acertarem essas habilidades. Essa mudança ainda não tem uma data oficial para entrar em vigor, mas é bem capaz de ser em breve. Para os fãs de Life Strange, fique sabendo que saiu um trailer novinho do título na Gamescom no 2017. E dessa vez o trailer foi bem focado nas mazelas da vida de Chloe e na amizade dela com Rachel. Life Strange Before the Storm terá três episódios, o primeiro sendo lançado em 31 de agosto para o Xbox One, Playstation 4 e PC. Destineiros de plantão, atenção! Um trailer acabou de sair do forno revelado pela Band, repleto de cenas lindas cinematográficas, detalhes da nova trama, corridas de pardal, membros da vanguarda em ação e, é claro, Cade 6 sendo Cade 6. Um deleite para os olhos. Destiny 2 lança em 6 de setembro para o Xbox One, Playstation 4 e no dia 24 de outubro para o PC. Desde 2007 já fomos levados para Rupture, enfrentamos muitos Big Daddies, pessoas loucas e até fomos parar no céu. E com essa bizarrice toda, a 2K almeja comemorar seus 10 anos da série Bioshock. A empresa abriu uma pré-venda com uma edição comemorativa, que contém um jogo, Bioshock The Collection. Uma estátua incrivelmente linda e com gloriosos 30 centímetros de altura de Big Daddy acompanhado de uma Little Sister. E é claro, com uma broca funcional. Como se não bastasse toda esta beleza, o colecionável também possui áudios do game e luzes que acendem. A edição já está em pré-venda na GameStop, para o Playstation e para o Xbox e na loja da 2K, que é apenas nos Estados Unidos. Pelo valor de 200 dólares, equivalente àquela facada gostosa de 623 reais. Por que tão caro, meu Deus? A Ubisoft chegou aproveitando a pré-conferência do evento da Gamescom 2017 e veio dar um gostinho do que ela vem a oferecer também com Far Cry 5. Com um muito sedutor gameplay saído do forno, com um total de 8 minutos de duração, recheado de novidades. Algumas delas seriam o uso do avião como transporte, que no caso acompanha uma série de atividades opcionais também. Outra coisa seria seu fiel companheiro canino, que ataca inimigos, coleta armas e fareja perigos. É, a Khan sendo o melhor amigo do homem até dentro dos games. Ah, outra coisa é que o ar cultista seria realmente o estopim desta nova aventura, hein? Far Cry 5 lança em 27 de fevereiro de 2018 para o Playstation 4, Xbox One e PC. Se você achou que Battlefield 1 não teria novidades, repense aí meus jovens. Na Gamescom 2017, foi revelado Battlefield 1 Revolution, que é uma edição especial do game, contendo todo o conteúdo adicional e ainda os que estão para sair. E como se não bastasse essa novidade, a EA também anunciou o Battlefield 1 Incursions, que é um novo modo competitivo totalmente voltado para o eSports. Será em batalhas de equipe de 5 integrantes cada, trazendo todos os elementos consagrados da série em batalhas de equipes menores. Bem pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, desde o Instagram até o Facebook, Twitter e o Discord. Portanto, não se esqueça de clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma pilote, beleza? Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.